Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de semiologia médica de ruminantes no curso de medicina veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre avaliação da idade dos ruminantes pelos dentes. Iniciando por essa imagem pessoal, que tem uma lupa aqui nos dentes desse ruminante, desse bovino aqui, eu quero trazer a importância do reconhecimento das alterações nos animais, de conhecer-se o fisiológico para reconhecer o patológico. E aí por que essa luta está aqui nos dentes dos animais? Porque aqui a gente já vê a primeira característica do ruminante, que ele só possui incisivos na parte inferior, na arcada inferior. Na arcada superior não tem os incisivos, tem só o povino dentário ou almofado dentário. Essa parte queratinizada aqui, essa parte aqui que fica responsável para quando ele fazer a apreensão com a língua do capim, do alimento que ele estiver comendo, ele jogar para aqui, encostar nessa região e ficar mais fácil para ele pouco mastigar e já deglutir para sua cavidade digestiva, né? Passar exófico, vai rumo e retículo para depois voltar e ter no movimento de ruminação, né? Ter o remói ali nos pré-molares e molares, que são os dentes que ficam atrás. E aí esse sim tem embaixo e em cima, tá certo pessoal? Então os ruminantes, eles têm 32 dentes, tá? Especificamente os bovinos, eles têm 4 pais de incisivos nas frentes, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais com cada um e eles têm também a questão dos molares e pré-molares que vão estar ali e vão ajudar bastante nesse crescimento dos dentes, que vão fazer toda essa arcada. Mais para frente eu vou mostrar mais umas imagens para vocês falando de todas as arcadas e qual complementa a cada. E aí a importância da gente observar a dentição dos animais, né? A primeira coisa, como é o tema da aula, é a avaliação da idade, que ela pode ser como a gente viu lá na aula de resenha, na parte da descrição das características do animal, a parte de resenha, a gente viu que ela pode ser por escrituração zootécnica quando se tem essa parte já definida, já escrito o nascimento do animal e tudo direitinho, né? Não são todas as propriedades que tem isso. Pode ser pela observação dos animais, mas aí tem que ver pelo número de aparições, pelo aspecto do animal, requer muita experiência, né? De quem está lidando com isso. Geralmente os produtores, proprietários, eles vão ter esse conhecimento, mas mesmo assim é uma estimativa, né? E o que é o mais utilizado, mais fidedigno, né? O que chega mais aproximada à idade real dos animais é a avaliação pela dentição, tá certo, pessoal? Isso, tanto no animal em vivo, quanto também após o abate, né? Em frigorífico também tem, no matadouro frigorífico, tem-se essa avaliação da arcada dentária para a estimativa da idade dos animais, em vários estudos, né? Até para ter uma estimativa de qual a idade dos animais que estão sendo abatidos, tá certo? Mas como o foco é da gente saber no exame o animal em vivo, e ali, além não só da idade, é importante também a gente avaliar a arcada dentária dos animais, porque isso aqui é um sinal de saúde do animal, tá? Isso aqui vai estar mostrando como é que ele está, se a arcada dentária está boa, né? Se ele está trocando os dentes ou não, se ela está muito gasta ou não, isso vai influenciar no seu hábito alimentar, na sua capacidade ingestiva de forragem, de outros alimentos, né? De concentrados, de rações, e isso vai fazer com que esse animal tenha, assim, um desenvolvimento, né? Produtivo e desenvolvimento também corporal, seu metabolismo mantido fisiológico ou não. Então, por isso que é muito importante, porque às vezes o animal não está conseguindo, por algum problema dentário, por falta de dente, ou por algum corpo estranho, alguma coisa, na cavidade oral que possa estar impedindo ele de ingerir os alimentos corretos. Por isso que é importante observar a cavidade oral, né? E aí, quando a gente fala da cavidade oral, dos dentes e toda a cavidade, não só pelo fato da dentição, que é muito importante, mas também pela saúde desses dentes, a saúde da cavidade oral, que com certeza vai influenciar na saúde geral do animal. Então, pessoal, nesse esquema aqui, a gente vai ver sobre a dentição dos bovinos, né? E a gente fala, representando aqui os bovinos, mas a gente também vai falar mais na frente de pequenos ruminantes, mas de forma geral, a avaliação da arcada dentária dos ruminantes, a gente vai observar os dentes incisivos da arcada inferior, né? É onde tem os incisivos, na arcada inferior. Então, é por esses dentes que são quatro pares de dentes que ficam na frente, nessa região inferior, nessa região dos dentes incisivos, tá? E aí, a gente observa aqui, nessa primeira imagem, mais de cima, né? Os dentes de leite ou dentes descidos, né? São dentes menores e dentes mais brancos, são dentes mais gastos. Quando a gente palpa, eles são dentes um pouco móveis, tá? Podem cair com facilidade. Então, com o tempo, eles vão mudando, né? Dessa parte mais interna desses dentes do meio para a parte mais externa, tá? E embaixo aqui, a gente tem os dentes definitivos, né? Que são os dentes permanentes, são dentes maiores e mais resistentes. E aí, você vê que também são mais amarelados, são mais gastos, né? Com o tempo. E aí, de dentro pra fora, a gente vai nomear esses dentes incisivos de duas pinças, né? São esses primeiros dentes, os dentes do meio, os dentes maiores aqui, as duas pinças. Depois, os dois primeiros médios, tá? Depois, os segundos médios e depois, os cantos ou extremos, tá certo, pessoal? Então, de dentro pra fora, a gente sempre vai ver que vão mudar nesse sentido, tá? De interno pra externo. Vai ser primeiro as pinças, que elas vão mudar, muda em par, tá? Depois, o segundo para mudar são os dois primeiros médios. Depois, os dois segundos médios e depois os dois cantos ou extremos, tá? E é importante ressaltar que pra fazer essa avaliação, é muito simples, tá? O que a gente tem que fazer? Abrir a boca do animal, né? Abrir a arcada dentária do animal pra você observar ali. Com isso, o animal tem que estar bem contido, tem que estar bem seguro, tá? E aí, você levanta o lábio superior, abaixa o inferior, expõe os dentes incisivos. E aí, você vai observar nesses incisivos que tem aqui, inferiores, qual que já estão trocados, qual é que vai ter a mudança. Mais pra frente, a gente vai ver algumas imagens que vai mostrar nitidamente essas mudanças. Então, a gente enfatiza que a gente vai fazer a observação dos dentes incisivos, os dentes incisivos que ficam na arcada inferior, tá? Então, como tem nas imagens aqui. Lembrando que os ruminantes têm 32 dentes, tá? Que além desses quatro pares de incisivos, eles têm também três pré-molares e três molares. Tanto na região maxilar superior de cada lado e três pré-molares e molares também, tanto em cima quanto embaixo, tá? Só pra a gente visualizar. Então, a gente vai observar que tem oito incisivos, tá? Tem seis pré-molares e seis... Tem seis pré-molares de cada lado e tem seis molares de cada lado, isso sendo em cima e embaixo. Então, tem 12. 12 com 12, 24 com mais 8, 32 dentes, tá certo? Então, aqui a gente vê essa imagem da troca dos dentes descidos, né? Que é o dente de leite por dente definitivo. Então, a primeira queda, né? Começa a cair o primeiro par, que são as pinças, lembra? Que são os primeiros dentes, com um ano e meio. E aí, até a erupção desses dois dentes voltarem, os permanentes, né? Nascerem novamente, são por volta de dois anos. Então, a gente vai ver aqui um intervalo de seis meses a um ano a cada troca de dentes, né? O segundo par começa a cair por volta dos dois anos, dois anos e meio. E começa a nascer, né? A parte mais lateral ali, os primeiros médios, né? Vai estar nascendo ali, então, por volta dos três anos. O outro terceiro par, que são os segundos médios, três anos e meio, tá? Vai estar caindo e vai estar nascendo por volta dos quatro anos. E o quarto par, que é o último, né? Por volta dos quatro, quatro anos e meio, vai estar caindo. E por volta dos quatro anos e meio, cinco anos, é que já vai estar nascendo os definitivos, ou permanentes. Então, nesse quadro, a gente vê a idade de erupção dos dentes permanentes de acordo com a idade dos bovinos, né? Em meses. E aí, a gente vê que tem uma diferença entre zebuínos e taurinos, tá? Então, a gente vê que vai depender, olha, a variação. Os taurinos, eles têm uma variação menor. Tanto para ser mais precoce, quanto também para ser um pouco mais tardio. Então, demora mais um pouco esse processo. Ele inicia, mas também demora mais um pouco. Então, para ter os primeiros dentes permanentes, que são as primeiras pinças, os zebuínos demoram de 20 a 24 meses. Então, um ano e meio e dois anos aqui, praticamente, né? O outro aqui é de um ano e meio a mais de dois anos, tá certo? Os taurinos. Quando é quatro par de dentes permanentes, as pinças e os primeiros médios, então, nos zebuínos de 30 a 16 meses, já nos taurinos, ele tem essa variação. Nessa idade, é um pouco menor. É de 24, né? É um pouco mais precoce, mas ele também encerra antes. 31, tá? O segundo par dos médios, né? Segundo os médios. Então, ele vai estar ali, que é o terceiro par. Ele vai estar nos zebuínos sendo trocados, né? Sendo nascidos os permanentes de 42 a 42 meses. Enquanto os taurinos tem essa variação grande de 32 a 43 meses. E o último par, né? Que são os cantos. Nos zebuínos é de 52 a 60 meses. E nos taurinos de 36 a 56 meses. Então, a gente observa que também vai ter essa diferença. A gente tem que lembrar qual é um bostauro dos tauros, qual é um bostauro dos índios, né? Quais são os zebuínos, né? Loro e Gir. Quais são os taurinos, holandês, par do suíço, gércio, enfim. Tem que olhar isso aí, que também vai influenciar nessa idade do animal. Esse já é um quadro mais completo, que além das idades estimativas dos incisivos, ele também fala dos pré-molares e molares. Então, você vê aqui, né? A média como ela segue mais ou menos de 6 meses a 1 ano de diferença, né? Então, como a gente já falou aqui dos incisivos, né? As pinças, primeiro médio, segundo médio de canto. Vamos falar agora aqui dos pré-molares. Então, aqui, ó. Segundo pré-molar. Então, antes do nascimento, até 14 a 21 dias, quando ele nasce, tá? É a época que tá nascendo ele, né? E depois ele vai ser substituído, quando tá ali mais ou menos com 2 anos, 2 anos e meio, né? O terceiro pré-molar também. É nessa época que ele nasce ali, antes do nascimento. Já vai começar a sair. Até 14 a 21 dias, ele tem a sua erupção completa, tá? E aí, de 24 a 30 meses, é quando ele é substituído pelo permanente. Quarto pré-molar também. E depois ele é um pouco mais tardio. Já os molares, né? Tanto o primeiro, segundo, terceiro molar, ele vai ter essa diferença aqui, ó. De 5 a 6 meses, né? Como a gente fala até os dentes do juízo, né? Nós seres humanos aqui. E aí, o primeiro molar de 5 a 6 meses, não tem substituição, ele já é permanente. Depois o segundo molar de 15 a 18 meses, né? E o terceiro molar de 24 a 28 meses. E mais uma vez, falando da característica dos animais, a importância de saber sua espécie, raça. Que tem aqui, ó. A influência da raça bovina na resistência dos dentes, né? Então a gente vê que raças zebuínas, elas têm mais esmalte nos dentes. E isso torna com que esses dentes são 30% mais duráveis. Porque o esmalte é a parte que fica mais externa no dente, né? Se ele tem mais, ele consegue preservar mais essa parte externa. Consequentemente, a parte mais externa é a dentina e a polpa do dente, né? Então, que é o caminho de externo para interno. Isso aqui a gente observa. Se esses animais zebuínas têm mais concentração de esmalte nos dentes, com certeza, né? Fisiologicamente, vão ser mais resistentes. Então aqui nessa imagem, ó. Dentes de lixo desgastados. Essa aqui onde está sendo mostrada aqui a imagem, ó. As pinças, elas já foram trocadas, né? Que é os primeiros dentes esses do meio. São maiores. Olha a diferença deles das pinças para os médios e o canto que nem nasceu ainda, né? Bem pequenininhos, mais branquinhos, tá? Mais móveis. Mas eles estão desgastados porque já está em processo de troca, né? Então, mas olha os dentes do meio aqui. Como eles já estão maiores, né? Então depois, possivelmente, já vai começar a erupção dos primeiros médios. E aí chegamos na hora da prova prática, né, pessoal? Aqui que vocês estão vendo. Então, como eu falei, abaixa a lábio inferior, levanta a lábio superior, né? Coloque a arcada dos incisivos inferiores para ficar bem evidente. E aqui você vê que o examinador está tendo cuidado de estar com luva. Então, muito importante sempre lembrar de estar com luvas. É um EPI que vai nos proteger. A gente não sabe qual tipo de moléstia um animal pode ter. Tá certo? E esses dentes? Quais são as características deles? A gente observa que são dentes o quê? Que são dentes mais brancos, são dentes mais uniformes, né? São dentes mais finos. Não tem espaço entre eles. Então, isso aqui é uma característica de um animal mais jovem, né? Então, por essa arcada dentária aqui, a gente já observa que isso é um animal inferior a 18 meses da sua idade. É um ano e meio, né? Porque ele não trocou nenhuma muda, né? Quando a gente fala que troca cada par de pinça trocada, é muda. Então, ele não trocou nem as primeiras pinças, né? Nem primeiro médio, nem segundo médio, nem canto. Então, ele não trocou nenhuma muda. Então, ele tem menos de um ano e meio, tá certo? E esse animal aqui, olha, a diferença já é gritante. O que a gente observa aqui nesse animal? A gente observa, olha o tamanho dos dentes. Já são maiores, né? Esses dentes, a coloração já está mais amarelada, já está mais um marfim, já está mais desgastada. A gente até vê um dente um pouco mais quebrado. Tem estriações verticais, né? Tem linhas que mostram desse desgaste. E aqui, praticamente, já foram trocados, né? Todos esses dentes. Porque os dentes aqui, praticamente, toda essa arcada aqui, ela mostra... A gente observa que ela já está trocada. Já é a dentição permanente. Então, essa idade aqui, ó... Porque se a gente pensar que é um ano e meio, né? De seis meses a um ano, cada troca, né? E aqui, ele ia trocar mais ou menos com dois anos. Depois, com dois anos e meio, três anos. Três anos e meio, quatro anos. Quatro anos e meio, cinco anos. É um animal aí que já tem uma idade superior a 36 a 58 meses, né? Tem aquela variação por causa dos taurinos, né? Então, pelo menos, mais de três anos. Com certeza, esse animal já tem. E nos pequenos ruminantes, pessoal? Será que tem diferença? Ou é a mesma coisa? Então, é a mesma coisa, tá certo, pessoal? Tem lá o primeiro par do meio, que são as pinças, né? Depois, o segundo par são os primeiros médios. Depois, o terceiro par são os segundos médios. E tem os cantos, ou extremos ali, que são o quarto par de incisivos. É por ele que é onde a gente vai observar também. E além dos incisivos, tem os premolares molais, totalizando também 32 dentes. Quando o animal está com a boca cheia. Ah, uma coisa é bom falar, na linguagem popular, quando o animal faz todas as trocas dos incisivos, quando todos os dentes já são permanentes, ele é chamado de animal de boca cheia, tá? Porque é um animal que já tem mais de três, quatro anos. Um animal que já tem todas as trocas, todas as mudas feitas. Então, futuros examinadores, né? Médicos veterinários, clínicos veterinários, buiatras. O que está faltando aqui nessa imagem? Está faltando a luva, né? Desse examinador, né? Então, sempre lembrar do EPI, tá? Não esquecer. Na primeira imagem, a gente vê uma dentição descida, né? De leite, tá? Em um animal jovem. Então, você vê como os dentes são mais branquinhos, os dentes são menores, tá certo? Tá? Não teve troca ainda, tá? E quando você vê nada a ver, já é uma dentição definitiva. Já é um animal adulto. Olha o tamanho, a diferença do tamanho do dente. Como o maior, ele já foi trocado, tá? E aí, você observa também até a coloração e o desgaste. Tipo, quanto mais passar a idade desse animal, vai ter essa troca, né? Então, tem um asterisco aqui mostrando lá. A cada 12 meses, em média, pode ocorrer a troca dos pares decisivos. Então, nos pequenos ruminantes, né? Pode ampliar um pouquinho mais do que os grandes ruminantes, né? Chegando a ser, mais ou menos, coisa de um ano. Então, quando eu trocar a primeira pinça, tá dizendo que ele já está ali com um ano, tá? Trocou o segundo par de pinça, dois anos. E isso, a gente pode fazer aquela variação, mais ou menos, seis meses, pra cima ou pra baixo, tá? Lembra que é uma estimativa. E nessa tabela aqui, a gente observa a dedição de caprenos e ovinos adultos, né? A quantidade de dentes vai totalizar, como os grandes ruminantes, também, 32 dentes, né? Duas pinças, que são aqueles dentes do meio. Dois primeiros médios, dois segundos médios e dois cantos ou extremos, que são os incisivos. Tem seis pré-molares, né? Três em cima, três embaixo, né? De cada lado. E seis molares também, três em cima, três embaixo, de cada lado, né? Então, isso, a gente falando aqui, ó. Arcada inferior e arcada superior, totalizando 32 dentes. E o tempo médio de troca dos dentes nos pequenos ruminantes, né? Então, os bovinos, eles podem nascer ligeiramente sem dentes, mas rapidamente já nascem. E os ovinos, caprinos, eles podem nascer sem dentes também, tá? E aí, observa aqui, ó. A maioria nasce sem dentes. De três a quatro dias, vai começar a nascer as pinças, os primeiros médios. De dez a quatorze dias, vão nascer os segundos médios. De vinte e cinco a trinta dias, vão nascer os cantos, né? E a primeira muda, que são as pinças, ela só vai ter depois de um ano, um ano e meio. Aí, o que eu tô dizendo, sempre a variação é de um ano a seis meses, tá? Então, você vai sempre ter essa estimativa, né? Trocou a primeira muda de pinças, é um ano, né? Mas pode ser até um ano e meio, depende do animal. Então, essas variações podem ocorrer de acordo com algumas raças ou até entre caprinos e ovinos também, tá? Na segunda muda, que são os primeiros médios, pode demorar depois de um ano e meio a dois anos. Então, lembra aqui, essa variação pode ser de um ano a seis meses, tá? A terceira muda, segundo os médios, né? É de dois anos e meio a três. E a quarta muda, que são os cantos ou extremos, é de três anos e meio a quatro. Então, quando a gente já fala que ele trocou os quatro pares de incisivos, ele já está com a boca cheia. Já fez todas as mudas, tá? A partir desse tempo, vai ter o desgaste dos dentes, né? De quatro a seis anos. Vai ter a exposição da estrela dentária, como a gente vê aqui na figura B. Olha o quanto já gastou, né? Passou a parte do infundíbulo ali. Já acabou o esmalte, dentina, né? Poupa e aí vai chegando ali na estrela dentária. Então, imagina que isso aqui dói. Isso aqui incomoda o animal. Isso aqui dificulta ele a se alimentar corretamente, né? Com o tempo ali, ó. De seis a nove anos vai ter afastamento dos dentes. O animal, ele vai começar a ficar com o desenvolvimento mais baixo, porque não vai se alimentar corretamente, né? E com nove a dez anos, os animais já vão estar numa idade bem avançada. Vai ocorrer até a queda desses dentes, desses animais. Por isso que é importante também observar a idade desses animais, quando a gente for fazer a compra, a venda dos animais. E também identificar se ele está tendo algum problema de conversão alimentar. Enfim, tudo isso pode influenciar na saúde do animal, no bem-estar desse animal. Bom, pessoal, encerrando a nossa aula, só enfatizando que a importância de conhecer o fisiológico, de entender como são os dentes normais, seja de leite ou permanente, é importante tanto pela avaliação da idade, que é uma descrição de resenha de característica muito importante no nosso exame, na parte comercial de tudo. Também para avaliação da saúde do animal, de como ele está, seu hábito alimentar, como é que está seu hábito ingestivo, a sua digestão pode ser influenciada também por esses problemas dentários que podem vir a ocorrer. E a gente tem que estar ciente, observar direitinho se está fisiológico ou não e o que a gente pode intervir para melhorar a saúde desse nosso paciente. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, qualquer dúvida podem falar comigo, tá certo? Continuem estudando pela literatura recomendada e encontro vocês em um próximo assunto. Até a próxima aula, pessoal!